Opa! Antes do vídeo começar, cara, eu queria convidar você aí que tá me assistindo a acompanhar a gente também ao vivo, né, cara. Eu faço live todos os dias, né, a partir das duas da tarde. Inclusive tem lives diferentes, como Live Infinita, Barzinho, ao fim de semana, né, onde eu faço algo mais diversificado. E lá eu converso com a galera. E esses vídeos que você vê aqui no meu canal são vídeos tirados das lives. Então se você quer ver com antecedência, ver ao vivo, né, fazer alguma pergunta no chat e tudo mais, só que lá nas lives, né, shot lives no YouTube mesmo. E é isso, bora pro vídeo. Falou! Bora, 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 bora. Podia vir o Megumi com o Sukuna, né, mano? Isso é interessante também. Imagina. Eu não enxerguei nessa... Tem no anime já ou é só no mangá? O... O Sukuna... Ah, porra! Olha o dano do cachorro, fi. O guento. Por que meu cachorro não dá esse dano também? Lobo do cara é mais dano do que o meu, porra. Ok. Nossa, mas tem armadilha de tudo que é lugar, hein, mano. Credo. E aí, Luciano. Boa tarde, mano. Deixa o meu bigodinho, cara. Mano, por que todo mundo fala... Todo dia tem um Zezinho falando do meu bigodinho, cara. Deixa o meu bigodinho, mano. Pô, meu bigodinho, vocês não podem mais ficar zoando agora que tá falhado. Tá suavinho agora, pô. Não tá cheio igual de um lenhador, até porque eu afino ele. Mas, pô, tá suave, mano. No começo, beleza. Tava engraçado mesmo. Agora já acabou a graça, né, Sr. Sandola? Pode parar de zoar aí. Caralho, cara. Caralho, meu Deus, cara. Caralho, mano. Que ódio dessa naná, velho. Boneco imundo. Quem joga de naná, mano. Ó o outro, ele gosta de ficar clicando nos outros aí. Sétimo Hokage. Nunca vi um sétimo Hokage ficar clicando nos outros. Ok. Nossa, mas olha onde ela colocou a armadilha, mano. Toma aí o cachorro aí, ó. O cachorro dá mais dano. Eu acho. É a briga de cachorro, rapaziada. Ah, tá fazendo raid, certeza. Ih, perdeu, fio. Cara, ele tá aqui ainda. Coragem, tá? Ok, vambora. Pampa, a mina rica que ele deve tá falando, né, Rael? Ah, é verdade. Pode ser. É, ela foi moderadora por um dia só, né. Eu coloquei porque tava sem ninguém no chat pra ser moderador. Aquele dia tava um saco. Brinca aí, filhão. Eu matei o cachorro, hein. Ok. Desde onde ela fazia muito Pix, o Sazora? Ela já fez Pix, mas muito Pix é uma palavra muito forte. Só se foi na época que o... O Jon tava fazendo pra ela, né. Com o nome dela. Ok. Eu não lembro disso não, o Sazora. Eu não lembro disso não. Não lembro disso não, o Sazora. Oh, de verdade. Ainda nem papo de ingratidão. Só não lembro mesmo. Todo dia? Meu Deus, lá vem. Minha espéria está sendo destruída. Minha espéria está sob atacante. Se moro sozinho, chuta. Não. Moro com minha mãe. Minha mãe. Eu... Eu vivo... Eu vivo... Com minha mãe. E com meu irmão. O perfil. Eu vivo... Ok. Eu vivo lá. Eu sou o seu filho Eu sou o seu filho Cuidado em inglês Querem sequestrar aqui nada O que é que? 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 Meu irmão Meu irmão Julio Conhece minha irmã Monque Você é monque? Ambro Oh Jesus Oh Jesus Oh F*** Não, 90 anos O que é 19 mano? 9 anos O 9-0 É 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 Ó É É É É É Muita coisa chata, esse time dos caras tá impossível, mano. Chato pra caralho, mano. Os caras não precisam mais tá, mano. Meu Deus, cara! Que time insuportável, Lake! Que time insuportável, Lake! Nossa, mano! Não dá nem tempo de usar imune, velho. Que pô, tu tá falando... Inglês? Você fala inglês, Shizuia? Não? Tchau! 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 Eggshot, meu ovo choto. Não dou eu speak english. Eu speak english? Ok. Ei Jefferson, salve, manu. Ok, 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 bro. Eu tô aprendendo o passado agora. Colocar as coisas no passado, eu pergunto se o passado, tipo... o que você fazia... o que você fazia antes naquela escola, o que você... o que você jogava antes, tipo essas coisas assim. Maluco, não, se ele me estoura embaixo da torre, eu... Mano, comprou o jogo. O cara comprou o jogo, rapaziada, não tem outra. O cara me estoura embaixo da torre, mano, tipo, e foda-se. Ele foi a coisa mais normal do mundo, mais um dia. Bom dia. Faz sentido pra vocês? Olha lá, ó. Aí o cabo dando bug. Caralho, bizarro! Vou até tomar um... super calórico. Nosso turreio foi destruído. Nosso turreio está sob ataca. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo de Deus. Um inimigo foi destruído. Eu nos conheço. Ele não foi destruído. E aí o meu bem também né E aí o primeiro dia bem fã que já aconteceu e quando pisar para nós aí foi foi a gente nós aí mano essa metinha vai mano para de querer comprar um PC de 11k mano pelo amor de Deus cara Será que é isso, mano? Quer voar no PC, mano? Por que é um PC tão caro, velho? Fá. Mano, um eu vou levar, mano. Com medo. Ali quer levar um, né? Levei. O meu eu levei, rapaziada. Vambora. Puta que pariu. Cai na armadilha do Poupou. Caralho, outra armadilha, mano. Mano. Cara, falar que isso aqui, esses malucos não é chatos, não tá de brincadeira. Cara, usando imune, mano. Buscar, vou buscar, vou buscar. Launch, ataque. Caralho, cara. Não consigo congelar, não consigo fazer nada. Meu Deus, cara. Caralho, que ótimo. Tiro trocado, né? Tiro trocado, não dói. Como diria o meu avô. Acabou, né? Vou fazer aqui. Tentei, né, rapaziada? Eu tentei! Mas não deu. Puta que merda, mano. Ah, eu tinha o texto daqui, hein, mano. Fazer o quê? Tiro troco. Tiro pra